Tá preocupado demais? Pra que o desespero seu estou aqui dentro do barco? Fica em paz. Pra que se preocupar me fala? Pra que chorar então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa vou agir. Pra que o desespero então? Acalma o teu coração. Respira e tranquiliza a tua alma. Você está segura em minhas mãos. Então despreocupa. O barco balança e não afunda. Então despreocupa. A tempestade não vence a esta luta. Então despreocupa. Vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remus e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Pra que se preocupar me fala? Pra que chorar então me diz?